no campeonato do mundo em Glasgow, foi medalha de bronze em Glasgow, nos Jogos Europeus em Baku em 2015, primeiro foi campeão nos Jogos Europeus em Baku e portanto é um ginasta com um currículo fantástico, pena foi que na preparação que estava para o campeonato do mundo em Montreal 2017, ter-se lesionado na Taça de Mundo de Paris. E a pior das lesões, não é? É, a pior das lesões para um especialista de facto em solo foi a pior das lesões, rotura total do tendão de quilos, está em recuperação, mas já o temos aí em grande forma. Eu ontem falava com ele e ele estava com muita confiança, vamos ver. Não passa para a frente, Sandoval 13,325, apenas à frente da inglesa. Primeiro salto, não foi? Muito bom. Vamos então ver lá para a parte. Começa com uma má recepção, mas é um salto com uma alta dificuldade. Percebe-se que é o ginasta à parte, eles competiram até agora, mesmo para o leigo como eu. E está a fazer o seu exercício, digamos, quase que base, porque este não é o exercício dele. Este é um exercício que ele está numa fase de recuperação e, portanto, não é o seu exercício, aquele certamente que ele irá apresentar no campeonato da Europa e do Mundo. Muito bem. Os tais dois segundos. Os tais dois segundos marcou. É uma exigência. E vai para a última série, com o seu duplo mortal emprenchado. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Foi pena. A primeira série foi um pouco baixa. A sua recepção foi um pouco baixa. Mas, certamente, vamos ver, vamos abordar, que esta série, esta primeira série, poderá não o colocar no primeiro lugar. Vamos ver, porque o ginasta da Guatemala também esteve muito bem. Mas também entrou mal, curiosamente. Sim. Vamos ver. Penso que o Zapata irá passar para a frente, aliás, ver se a satisfação dele, agora vamos ver a nota final e vamos ver depois como fazem os outros. Exatamente. A nota de partida não é uma nota muito elevada, portanto, vamos ver. A nota do ginasta da Guatemala era de 6.4, o Zapata habitualmente faz esse valor até mais, mas tem que estar na sua melhor forma e não estava. A seguir vamos ter o Laurie Denomé do Canadá. Já temos as nossas imagens, será a próxima a saltar. É uma atleta de 2 mil. Sim, 18 anos, uma ginasta jovem, portanto, da escola canadiana. Excelente escola de ginástica. O Canadá tem produzido ginastas de alto nível. Tem um salto de coeficiente de 4.6, pelo menos nas qualificações foi assim. Penso que irá manter. Os dois saltos são de valor idente e de 4.6 de dificuldade. E dizer, o Zapata esteve pouco mais de 60 segundos no sol e como ele está ofegante, realmente a exigência que tem este exercício, curto, mas uma intensidade tremenda. E como se encontra numa fase ainda de preparação, de recuperação, não é fácil. De facto, fazer o número daqueles. Vamos ver então a Laurie. A Laurie Denomé está pronta. Depois teremos a pontuação do Zapata. Bom salto, bom salto. Não teve grande amplitude no segundo voo, mas podemos dizer que foi um salto correto as pernas. Uma recepção apenas com um passo, três décimos, pareceu-me um bom salto, digamos que... Aguardamos então pela nota do Zapata. Podemos dizer viva Zapata, não é? Viva Zapata, exatamente. Teremos de esperar. Recordo que a referência é Vega López do Guatemala, 14,350 nesta altura. É ele que lidera a pontuação nesta taça do mundo. Ainda não tivemos a informação do Zapata. Penso que ainda vamos ter primeiro o segundo salto da Laurie Denomé. Antes da nota sair. Não está... Há duas semanas na ginástica aeróbica funcionou bem melhor o sistema de pontuação, que também é muito complexo, não é? Sim, exatamente. Até mais complexo, penso eu, que envolve mais. Cá está o primeiro salto de Denomé, 13,450. 13,450 foi melhor. Foi melhor do que nas qualificações. Nas qualificações, ela obteve 13,250, portanto melhorou em relação às qualificações. Portanto, vamos ver se faz o suficiente para ultrapassar a Vitória Mata, que atualmente lidera a mexicana. Vamos ver agora a pontuação de Zapata, penso eu. Não, não é suficiente, tinha razão, o José Dias, 14,100. E agora o salto.